Quem tem grandes movimentos é sinal que tem dinheiro Os olhos banhados em pranto é sinal de desespero Quem na briga sempre apanha, tem sinal no corpo inteiro Quem escolhe casamento, sinal que morre solteiro Provão é sinal de chuva, o frio é sinal de encheada Homem que foi pra cadeia, sinal que fez coisa errada Carro velho quando sai, sinal que quebra na estrada No lugar que tem sambista, sinal que tem batucada Quem já enfrentou o perigo, sinal que não é medroso Quem defende o que é seu, sinal que é corajoso Quem gosta do seu amor, sinal que é amoroso Quem volta vivo da guerra, sinal que foi vitorioso Ajudar a quem merece, sinal que é boa gente Quem julgar ser o maior, sinal que não vai pra frente Quem vai para onde quer, sinal que é independente O Brasil tá progredindo, sinal de bons dirigentes O Brasil tá progredindo, sinal que tem batucada Vocês já são muito Deus que a palavra, sinal que faz Obrigado por assistir. Sinal feitou.